Tá, primeiro a escala pentatônica de Lá menor Agora o segundo, o desenho seguinte, que é de Dó maior E a gente vai fazer uns leeks de blues, rock, guitarra Então vamos fazer de novo a escala, a primeira, o primeiro shape, que é de Lá menor Casa 5, 8, na sequência 5, 7, sequência 5, 7, sequência 5, 7, sequência 5, 8 5, 8, copia o meu dedo, tá? Tem que ser o indicador mínimo, etc, pelo menos pra treinar Próximo, tá? Casa 8, depois casa 10, sempre copiando o dedo Casa 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10 Vamos pro primeiro lick Sempre respeito o dedo de apoio aqui que eu tô passando, tá? Então eu começo já com o dedo de apoio que é o dedo médio Faço um bend na corda Sol, casa 7 Uso uma mini pestana aqui na casa 5, né? Na corda 1 e 2 Vou repetir 3 vezes cada lick, tá? Funciona bem com a distorção também E aqui o número 2 Já no segundo shape aqui Mais uma vez Bende até o que seria a casa 12 Aí eu uso o mínimo na casa 11 aqui Novamente toco na casa 10 Devolvo pra casa 8 Lick número 3 Aqui o rei, hammer on e pu off Na casa 5 e 7 na corda ré Bom pra treinar musculatura também É importante não fazer bend com isso, tá? Sol, hammer on e pu off Ou usando o polegar atrás A princípio dá só pra treino Número 4 Mesma coisa Tá na casa 7 aqui Com o dedo de apoio, o dedo médio Mínimo na casa 8 Corda si, depois Bente, mínimo Casa 8, corda mi Bente Finalizo na casa 5 E o último Casa 5, corda mi Casa 8, corda si Casa 5, corda mi Casa 7, corda sol Emente Posso emendar com o primeiro i Ou então inverter O primeiro com o último Isso aí E aí E aí Obrigado.